E olha, gente, ele coloca muita gente pra dançar e dançar muito. E ganhou a graça do público e de toda a mídia pelo rebolado mais bonito do Brasil. Aqui do meu lado, Léo Santana. Léo, bom demais ter você com a gente hoje aqui. Obrigado, obrigado. Prazer. Pela primeira vez em programa da casa. E de volta à Terezina, né? De volta à Terezina. Agora em carreira solo, né? É, agora você volta diferente. E essa a gente tava conversando em off aqui, que é a minha primeira vinda, de fato, tanto em Terezina como no programa, em carreira solo, né? E eu tô muito feliz, muito bem recepcionado, como sempre. Isso que importa. Então, fala pra gente sobre a sua nova fase, né? Como é que tá? Quais são as novidades? Maravilhoso. Apenas cinco meses em carreira solo, né? Cinco meses apenas. E tanta coisa boa já acontecendo. Eu saí logo no carnaval, no meu último show, com a marca Parangolé. E daí, até aqui, só vinte o Léo Santana. Diversos eventos maravilhosos. Eu venho participando no Brasil inteiro, né? Conquistando fãs do Brasil inteiro também. Minha primeira música, com a participação de cantor angolano, vai me levar agora, mês de novembro, com Angola. Eita, que maravilha! Vamos ter três shows, além de eu participar do DVD dele, que é o Anselmo Ralph. E tá tudo acontecendo, tudo no tempo de Deus. Eu imagino que lá na Angola, então, o pessoal já deve estar se mexendo no ritmo de Léo Santana, né? Com certeza, com certeza. Agora, Léo, o que que muda da sua saída do Parangolé pro seu trabalho solo? Quem é o novo Léo Santana? Bom, eu, no modo de me vestir, eu mudei muito, né? É outro estilo, principalmente nas roupas de shows. Muita gente já vem seguindo isso. Muitos outros artistas acharam bacana e tá acabando aqui fazendo mesmo e tal. Algumas influências, né? E meu modo também de repertório, eu sempre fui um pouco ousado em termos de repertório. Eu misturava Azuki, que é uma música que me domina, uma música meio que Angola, assim, meio que calhenta e tal, bem interessante. Tem o próprio rebolete, que é eletrônico, a mistura de esfingueira com eletrônico. Enfim, eu sou bem ousado e no meu, na minha carreira solo agora, eu tô explorando muito mais isso, né? Um pouco de samba, eu gravei, quer dizer, eu vou gravar no meu próximo CD. Já tem músicas autorais de gente do Brasil inteiro, Rodrigo, Tiaguinho, Andrudo, Sorriso e Maroto, que mandaram pra gente. Eu vou estar gravando a mistura de samba com o meu soninho. Então eu sou isso, ousado, eu sou da boa música, sabe? Gosto de fazer um pouco de tudo pra agradar todo mundo. Agora, voltando a falar sobre o jeito que você se veste, você tem aquela pegada meio do rapper, meio americanizada, né? Como é que é? Sou de variar. É você mesmo quem escolhe suas roupas, sua produção? Pois é, roupa do dia a dia sou eu mesmo, meu guarda-roupa mesmo. Dos shows, tem uma estilista que é a Fernanda, de São Paulo. Ela manda as peças e eu mesmo monto meus looks. Não é nada combinado, eu mesmo gostei desse, eu boteço com aquilo, com aquele, e assim vai. Tipo, a galera te dá um norte e aí tu vai, né? Isso aí, isso aí. Ela manda umas peças bacanas e acaba que montando ao meu gosto. Agora, me diz, tem alguém que você se inspira? Tenho muito, muito. Tem música brasileira. No meu começo, eu assisti, quer dizer, cresci ouvindo muito a harmonia do samba, né? É uma influência até hoje. Além de ser meu amigo, claro. Eu gosto da Ivex também, amigona. Não deixa de ser uma inspiração tanto como artista e como cantora. Canta muito, pessoa maravilhosa. Mas ainda assim, eu sou mais pelo lance do gringo, né? Americano. Army, hip hop, música black, Usher, Rio, Chris Brown. Essa mistura que você faz no seu trabalho, tem como caracterizar um ritmo? Sim, sim. Claro que eu sou pagode em Salvador, né? Swingueira, como vocês chamam aqui em alguns lugares do Norte e Nordeste. Só que, sendo bem sincero assim, eu sou da música. Claro que o meu gênero é pagode. Só que se você assistir um show meu, você vai, caramba, esse cara é swingueira? Porque eu procuro misturar tudo pra agradar todo mundo. Claro que eu não sou Deus, nem Deus agradou. Mas eu tento, porque no meu show você curte um pouco de funk, curte um pouco de sertanejo, curte um pouco de forró, um pouco de samba, um pouco de zuki, de eletrônico. Porque eu sou isso, eu sou da boa música, eu gosto de fazer música, independente do ritmo gênero seja. Agora, Léo, o que a gente pode esperar da carreira do Léo Santana aí até o final do ano? Pois é, esse ano vamos encerrar nosso, nossa turnê com o EP, que é um mini álbum, né, que a gente costuma chamar, que equivale a oito faixas no máximo, só que vamos vir com quatro inéditas. Talvez venha a participação da Claudinha Leite, nada confirmado, mas ela já está ciente, aceitou, agora vamos ver só data de logística, de tudo. Vai ser muito bacana se realmente acontecer isso. Então a gente encerra com o EP esse ano, né, quatro músicas inéditas daqui pra o final de outubro, começo de novembro, nas lojas de todo o Brasil aí, na internet pra vocês. Pelo terceiro ano em Terezinha, o que você conhece de nossa cidade? Caramba, pois é, todas as vezes que eu venho aqui é sempre pra correria de trabalho, de shows, de divulgação e tal, e acabo que não tendo tempo o suficiente de conhecer um pouco a cidade, alguns pontos turísticos e tal. Então vou ficar devendo mais uma visita aqui, pessoal, pra conhecer... Pra conhecer alguma coisinha, né, dar uma... Pois é, uma passeada pela noite. Uma passeada pela cidade, pois é. Mas conheci alguns restaurantes, jantei, almocei, bem bacana aqui, o povo é muito receptivo, vocês parecem muito com nós, Bahia. É? Quando chegamos, assim, sempre com sorriso no rosto, sempre muito bem receptivo, isso é bacana. Olha que bom, que bom. Me deixa em casa, me deixa em casa. Que bom. Então, lá fora, quando alguém te pergunta, ai, Terezinha. Maravilhoso. Sou suspeito de falar. Qual a primeira lembrança que você tem daqui? Caramba, de fato, um show, né, porque minha primeira vinda aqui foi logo pra um show, e quando eu fui recepcionado por vocês aqui, isso, caramba, que bacana, que isso. Que energia, que carinho essa galera, que respeito, principalmente, porque eu prezo muito esse lance do respeito. Digo, caramba, vou levar isso comigo pro resto de minha vida. E de lá pra cá, sempre que eu venho, todas as vezes iguais, muito bem recebido, e eu só tenho que agradecer, e vou levando isso pro Brasil inteiro e falar, ah, Terezinha, Terezinha é bom demais, maravilhoso, povo acolhedor, trata todo mundo bem, parceiro, amigo, com certeza. Léo, bom demais ter você com a gente hoje, ainda mais agora nessas novas fases, a gente te deseja tudo de melhor na sua carreira, você tem energia muito bacana, realmente. E pra finalizar, o que é bom demais pro Léo Santana? O Mamolengo. Ah, é? Então eu vou te pedir pra gente levantar um pouquinho, né? Além do Mamolengo, pra gente fazer... Bom demais, é bom demais. Então por tempo que a Irassola já tem música mais pedida, é uma honra pra mim. O que é o Mamolengo? Mamolengo é o corpo mole, dançar, soltar o corpo, claro que deve ter outro significado mais coerente, mais correto, né, no sentido da palavra, mas o meu Mamolengo é igual a rebolete, é mexer, é sensualizar. É sensualizar. Vamos lá então, produção, tá no ponto a música pra gente ensinar pra galera? Olha pro lado, pro outro, pra cima, nascendo. Mamolengo, 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 pro lado, pro outro, pra cima, nascendo. Mamolengo, 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 pro lado, pro outro, pra cima, nascendo. Mamolengo, 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 hoje não é aquela parte. Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexer Mambolego, 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 mambolego Hey, brother, there's an endless road to rediscover Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thick Bom demais! Oferecimento Finesse Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis E UF, a moda com atitude Mimos Day, lembranças personalizadas e presentes especiais